Olá meninas, primeiramente, não teria como eu tocar no assunto de emagrecimento com vocês novamente e não falar disso, desse fato. O meu grupo lá no Face está com mais de 15, 16 mil membros, que bom né, é um grupo que cresceu bastante e vem crescendo ainda mais a cada novo dia. Esse grupo fui eu que criei, vamos dizer que eu sou autora desse grupo né, eu senti necessidade de criar esse grupo quando eu emagreci e eu notei que um incentivo, uma ajuda, o esclarecimento de uma dúvida ajuda muito para quem quer emagrecer. Eu falo isso porque nem todas as minhas dúvidas foram esclarecidas enquanto eu estava emagrecendo, teve muita coisa que eu fiquei perdida, teve muita coisa que eu continuei em dúvida e eu não tinha muito para quem pedir ajuda, não tinha assim tantas pessoas dispostas a me ajudar, vamos dizer assim né, não tinha muitas pessoas para me incentivar e eu digo que o maior incentivo é partir de mim mesma. Esse foi assim, a maior força de vontade e o que mais me incentivou a continuar foi partir de dentro de mim, porque por fora, assim, para fora, ao redor eu não tinha muito apoio, então a minha força de vontade foi maior mesmo. Porém, nem todas, nem todo mundo consegue ter essa mesma força de vontade que eu tive. E é necessário uma ajuda, um apoio, sabe, dica, é necessário de tudo, sabe, de um auxiliar mesmo, de algo que você possa se escorar. Eu senti necessidade de criar esse grupo, tudo sobre emagrecimento lá no Face, não foi com aquela intenção de Ah, eu quero que esse grupo fique grande e tal. Eu confesso para vocês que em momento algum, eu imaginei que esse grupo fosse ter, hoje, no momento, ele está com mais de 16 mil membros. E foi muito assim, instantâneo, foi muito rápido, o grupo não é antigo. Ele, sabe, ele cresceu muito e cresce ainda a cada novo dia. Para vocês terem noção, o grupo recebe cerca de 300 a 400 solicitações por dia. Então, ele cresce muito. Ele atinge mil, mais mil membros em menos de uma semana. Tipo, há 4, 5 dias atrás, ele estava com 15 mil em alguma coisa. Hoje, ele já está com 16 mil. Eu realmente não esperava tamanha repercussão, não esperava que esse grupo fosse crescer tanto. E eu criei esse grupo somente com um objetivo, que era o de ajudar, o de incentivar vocês. Para tornar, porque, tipo assim, não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Mas, para tornar um pouco mais possível, vamos dizer assim, para não dificultar tanto, ali é um lugar que você, uma apoia a outra, uma tira a dúvida da outra, uma vai lá e comemora, vibra quando perdeu um quilo, algumas gramas, posta fotos. Antes e depois, então, arrasa. Essas fotos são show de bola. E o grupo é realmente assim, uma autoajuda. É onde você posta as suas coisas, você vibra, você comemora. Você realmente está ali para comemorar, se você perdeu algum quilo, alguma coisa. Você está ali também para você chorar, se não foi tão bem assim. É para todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, né? É um grupo relacionado ao tema de emagrecimento e é somente para isso mesmo. Tanto para festejar e reclamar e, sabe, estar desanimada e tal. Por quê? Se você postar alguma coisa desanimada, alguém vai tentar te erguer. Alguém vai tentar te colocar para cima novamente. Ou então, logo em seguida, alguém posta alguma foto de antes e depois, alguma coisa. Você vê que você não pode parar, que você tem que continuar, que tem uma longa caminhada pela frente. Esse foi o objetivo do grupo. Porém, o que aconteceu? Esses dias, o grupo meio que perdeu o foco. Meio que começaram a se... Como que eu vou dizer? Brigaram uma com a outra. Ofensas, palavras chatas. Gente, começaram a acontecer coisas que eu não imaginava. E, infelizmente, isso foi bem no período que eu estava sem notebook. Eu estava... O meu notebook tinha ido para... Foi, né? Para assistência técnica, para garantia, né? E tudo virou de pernas para o ar. E uma semana que eu fiquei sem note. Para vocês terem noção. Agora já resolvi o problema, né? Meu note ainda não veio da garantia. Eu precisei comprar um outro e tal. Agora já está tudo nos conformes. E a paz já reina novamente lá no grupo. Mas eu quero dizer que... Começou por coisas bobas. Coisas assim, sem noção mesmo. Começou por fotos de... Você posta... Alguém postou uma foto lá e quantos anos você me dá. É isso, né? Tentar adivinhar a idade da pessoa. Só que o problema... Tipo assim... Quando a gente emagrece, a gente parece sim mais nova. A gente rejuvenesce. Ainda bem, né? Olha, mas um ótimo motivo para emagrecer. Mas... Isso de idade tem a ver com emagrecimento. Mas imagine... Um grupo com 15, 16... Aquele dia estava com 15 mil. 15 mil e alguma coisa. Nos dias da briga lá. Das briguinhas. Imagine um grupo com 15 mil membros. Começaram a postar fotos. Todo mundo. Os 15 mil membros. Postaram uma foto. Perguntando quantos anos você me dá. Tentando adivinhar. Iriam ser 15 mil fotos. Iria ser uma loucura. E o tema principal. Que era de emagrecimento. Aquela autoajuda. De postar de antes e depois. De falar o que comer hoje. O cardápio. Ai, hoje eu perdi tantas gramas. Ai, hoje eu não perdi nada. Ai, hoje eu já quei. E de perder esse foco. Tipo... Eu entrei lá. Eu confesso pra vocês que me tiraram do sério. Ver aquelas briguinhas tolas. Aquelas briguinhas idiotas. Pessoas ofendendo as outras. Sabe? Eu não esperava. Porque, poxa... Eu sempre falei lá no meu face. Que eu tinha seguidoras. Eu tenho ainda. Eu creio que eu tenho ainda. As seguidoras mais fofas desse mundo. E as mesmas seguidoras estavam brigando. Estavam se rebelando lá. Eu não reconheci. Não reconheci elas. Tipo... Sabe? Assim, de uma grosseria. De uma educação. Que não... Sabe? Eu sempre procurei ser educada. Sempre procurei. Se tivesse algo que eu não estou gostando. Procurar falar da melhor forma possível. Se for pra falar. Porque, às vezes, tem coisas que é melhor ignorar. E, poxa vida. Por que estavam se rebelando tanto dessa forma? Sabe? Não era um motivo pra tanto. Era... Tipo assim... Eu realmente não tinha como... É... Conversar com as pessoas que estavam postando essas fotos. Porque eu estava sem entrar na internet. Eu estava... Gente, estava muito, assim... Horrível pra mim. Eu estava sem note. Eu estava sem trabalhar. Né? E estava tudo parado. Eu estava correndo atrás de um outro notebook. Eu estava correndo atrás da garantia. Sabe? Quando você começa a pesquisar. Você não para. Você vai de cidade em cidade. Gente... E, de repente... O que estava calmo. O que estava tudo sob controle. Aquilo que nunca tinha me dado trabalho. Começou... A... Não sei. Se transformou. Sabe? Porque o grupo nunca me deu trabalho. Esse foi o primeiro. E acredito que único. É... Tipo assim... Não é fácil cuidar de 15 mil membros. Não é fácil. Né? Mas... Com o meu jeitinho. Eu consegui controlar a situação. Eu consegui deixar todo mundo em paz. Graças a Deus. Consegui passar novamente aquela tranquilidade para o grupo. E agora está tudo sob controle. Eu consegui colocar assim... É... Cada pessoa, assim... Voltar a ser educada. Voltar, sabe? A tratar o próximo com carinho. Com palavras legais. Sabe? Porque eu penso assim, meninas. Imaginem comigo. Não importa o que esteja acontecendo. Eu sei que tem muitas coisas que nos tiram do sério. Isso acontece comigo também. Não é porque eu estou calminha aqui agora. Falando com vocês na câmera. Que eu não tenho momentos de estresse. Eu não sou estressada. Gente, eu sou humana. Né? Eu fico estressada, sim. Tem hora que dá vontade de mandar tudo. Né? Mas ainda assim... Nesses momentos... É onde a gente vai testar o nosso controle. O nosso autocontrole, né? E a gente tem que ter, assim... Uma certa noção do que pode e do que não pode. De que palavras vão machucar. Quais palavras dizer. E se realmente dizer. Sabe? Eu acho que isso aí é uma noção comum. É... Não é nem pra mim estar falando aqui. É algo que todos sabem. Basta colocar em prática. E eu estou tocando nesse assunto porque eu realmente não quero que isso aconteça de novo. Realmente não quero. Não quero ver isso novamente lá no grupo. Eu não estou falando isso como uma autoritária, sabe? É... Ai, o grupo é meu e eu não quero isso. Não, gente. Não é isso. O grupo deu tão certo até agora. Por que não continuar? Teve tantas pessoas que conseguiram resultados ótimos graças ao grupo, graças aos meus vídeos e, sabe? A todo esse incentivo. Então, é resultado, sim. Isso está dando certo. Isso está funcionando. Por que a gente vai estragar o que está bom? É isso que eu não compreendi, entendeu? Está dando certo. Está legal. Vamos prosseguir. Vamos continuar. Se você chegou na sua meta, deixe a sua próxima chegar na dela também. Deixe ela continuar. Se você já alcançou, não vai estragar do que você foi ajudada. Do que você se ajudou, né? Sabe? Eu acho que é mais ou menos assim. Porque, imagina. Hoje, eu... É assim, pra mim, eu considero que eu estou com um corpo legal. Eu não quero mudar nada hoje. É... Tá bom, assim, pra mim. E nem por isso eu vou deixar de vir aqui ajudar vocês. Nem por isso eu já vou parar e falar assim. Ah, não. Já cheguei no meu corpo ideal mesmo. Deixa todo mundo se explanda. Gente, eu não vou fazer isso. Porque eu sei a diferença de um antes, de um depois. Eu sei o quanto que é bom estar nessa fase que eu estou hoje. Eu realmente não troco o meu hoje pelo antes. Não troco jamais. E eu quero, sim, que mais pessoas venham sentir isso. E principalmente por se tratar das minhas seguidoras. Que são tão fiéis. Que estão comigo todos os dias. Ou aqui no YouTube. Ou no Face. Que todas... Sabe aquelas assim, que estão sempre com você? Só por elas que eu gravo. Tem gente que vem aqui me conhecendo agora. Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. E já vem com sete pedras na mão. Me xinga, me... Me acha uma retardada, uma idiota. Mas saiba que eu tenho seguidoras desde quando eu coloquei meu primeiro vídeo aqui. Eu tenho meninas que eu conheço aqui somente pela internet. Meninas do outro lado do mundo, vamos dizer. Que me conhecem desde antes de eu ter meus vídeos aqui no YouTube. Então, são assim... É algo que se tornou verdadeiro. Que se tornou... Que faz parte do real também. E criou um laço forte. Então, eu gravo assim, por essas seguidoras. Que são realmente fiéis. Não é por você que está chegando aqui hoje. E me crucificando. Mas graças a Deus isso não tem acontecido tanto, né? Até quem está chegando hoje. Geralmente assim... Até quem está chegando pela primeira vez. Já chega assim... Vamos dizer que se encantando com o meu jeito, né? Eu fico muito feliz com isso. Porque... Gente, é o jeito que eu sou, sabe? Não teria por que eu vir aqui. Colocar a cara em frente à câmera. E mostrar uma pessoa que não existe dentro de mim. Uma pessoa que eu não sou. Uma pessoa que não faz parte de mim. Não teria por que eu fazer isso. Quem me acompanha há bastante tempo. Sabe que eu não estou me fazendo dessa pessoa. Eu não estou fingindo nada. Já me conhece. Sabe? Tipo... Gente... Eu, pelo menos, consigo notar quando uma pessoa está fingindo. Né? Eu acredito que vocês também conseguem notar. Quando algo é real. E quando não é tão real assim. Certo? Tem gurus que eu acompanho aqui. Na net. Que eu sei que não é daquele jeito na vida real. Certo? Tem gurus que eu acompanho. Que eu sei que a vida não é tão perfeita assim. Tipo, 100% perfeita. Se eu tiver de vir aqui chorar pra vocês. De falar de alguma coisa assim. Eu vou fazer isso. Todo mundo sabe que a vida não é 100% perfeita. Que a vida tem... Ela é cheia de altos e baixos. A vida tem problemas. Todos tem. Não adianta vir aqui e expor algo assim de pura perfeição. Isso não existe. É uma novela, sabe? Eu não tô aqui pra ser uma atriz nem nada. Eu não sou. Eu não tô participando de uma novela. Vocês podem usufruir muito bem desse grupo. Vocês podem se... Podem acontecer coisas boas através desse grupo. Não vamos destruir. Vamos fazer um pacto comigo aqui. Você, membro do grupo Tudo Sobre Emagrecimento, vai me prometer que... Vamos às regrinhas, né? Gente, eu não escrevi nada e tô fazendo isso tudo de cabeça. Então, a gente vai lembrando juntas, ok? Primeiramente, regrinhas do grupo. Vou postar somente coisas relacionadas ao tema. Que é emagrecimento. Ah, vou postar uma coisa de unha, uma coisa de cabelo, uma coisa de maquiagem. Não, não faz parte de emagrecimento, certo? Ah, mas eu não posso postar mais nada. Então, não posso postar meu cardápio, não posso postar não sei o quê. Gente, faz parte de emagrecimento isso. Me perguntaram isso lá. Se podia continuar postando o cardápio, né? O que que ia comer e tal. Claro que pode. Isso pode, né? A gente consegue ter uma noção do que faz parte do assunto e o que não faz parte, certo? Outra coisa. Fulano postou coisa fora do tema de emagrecimento. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar com aquele medo. Ah, e agora? O que eu faço? E finge que não viu. Não se preocupa. Vai lá. Ou vocês me marcam. Ali nos comentários, né? Vai lá embaixo e comenta com o meu nome, né? Me marca. Ou vocês... Clica ali em cima. É... E agora pra explicar. Eu sei que é do ladinho direito. Tem uma setinha pra baixo. Então você clica ali e vai ter escrito denunciar, abuso, alguma coisa assim. Pode denunciar. Porque assim que vocês denunciarem, eu vou ver. Por quê? Eu não consigo acompanhar o grupo 24 horas por dia. Hoje o grupo tá com 16 mil pessoas. E são pessoas, assim, postando toda hora. Seria praticamente impossível acompanhar tudo que acontece naquele grupo. A não ser que eu ficasse 24 horas online e largasse de viver. Né? Mas é... Então vocês podem denunciar. Porque eu vou analisar. Assim que vocês denunciam, aquilo aparece pra mim. Aí eu analiso. E vejo se realmente faz parte ou não. E como eu citei lá. Se não fizer parte do tema. Se for uma coisa assim completamente fora. Eu vou, além de apagar a publicação, eu vou excluir a pessoa. Por quê? Ela tá sabendo do que é o grupo. Ela viu o título ali em cima. Ela viu a imagem de capa, de topo lá do grupo. Por quê? Que ela está postando sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre unha. Sobre o seu canal de blog. Né? Então eu vou banir ela do grupo. Quando vocês verem algo que vocês... Não concordam. Não é? A opinião de vocês é contra. Se for pra você realmente comentar alguma coisa. Comenta da melhor forma possível. Comenta com as melhores palavras. Sem ofender. Com educação. Gente, pensa assim. Se fosse eu que fosse ler esse comentário. Será que eu iria gostar? Troca, gente. É só trocar de posição. Troca de lugar, sabe? Tem coisa assim que dá pra vocês imaginarem. Se é agradável ou não. E ainda assim. Tem certas coisas que... Você não precisa ir lá e comentar algo ruim. Tem certas coisas que dá pra ignorar. Dá pra passar reto e fingir que não viu aquilo. Sinceramente. É melhor ignorar do que você ir lá e causar uma satiação. Um problema a mais pra todo mundo. Por quê? Quando você vai comentar algo no post de alguém que é público ali no grupo. Saiba que aquilo ali todo mundo vai ver. E vai gerar opiniões diferentes. Nem todo mundo. Não é todo mundo que concorda. Não é todo mundo que discorda. Enfim. Aquilo ali vai vir uma outra pessoa estranha de fora. Que vai comentar. E outra. E outra. E outra. E outra. Até que a própria pessoa mesmo. Que escreveu o post. Que você escreveu um comentário direcionado a ela. Ela vai ser uma das últimas a ver. Até isso. Já gerou muitas conversas. Muitas intrigas. E coisas desnecessárias. Bem. Eu acho que não é necessário ficar falando tanto sobre isso aqui. Porque todas nós estamos bem grandinhas. Já não somos mais crianças. Sabemos o que é interessante e o que não é. Sabemos o que pode ofender. E o que vai agradar a pessoa. A gente tem esse bom senso. Temos noção. Certo? Então eu não preciso tratar ninguém como criança. Eu não preciso ficar falando beabá aqui. E nada disso. Somos adultas. Correto? Então eu quero, por favor, que reine a paz. A partir de hoje. Nesse grupo. Porque o foco realmente é de ajuda. Ajuda. Quando uma pessoa ajuda a outra. Se trata de uma coisa boa. De uma atitude boa. De uma atitude legal. Então. Brigas. Ofensas. Intrigas. E todas essas coisinhas ruins assim. Não faz parte do que é bom. Certo? Não faz parte de ajuda. Sejam todos muito bem-vindos ao meu grupo. Pessoas que estão vendo agora e ainda não participam do grupo. Correm lá e cliquem em participar. Que é assim que eu entrar lá no Face. Eu já vou adicionando todo mundo. E lá realmente é pra ajuda. Poste coisas legais. Coisas que vai incentivar o próximo. Não pense somente em si próprio. Não vai lá assim. Postando somente coisas assim. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero uma ajuda disso. Ah, sabe assim. Pensa no outro também. Ao mesmo tempo que você postou uma coisa ali. Que você está em dúvida, por exemplo. Aí alguém de cima foi lá e postou uma outra pergunta. Que você sabe a resposta. Vai lá e responde. Sabe? É uma coisa assim. É uma ligação. Onde todos que dão, recebe. Né? É aquela coisa que vai e volta. Você vai lá com dúvidas. Você ajuda. Você passa o que você sabe. Você ajuda outras pessoas. Realmente é uma autoajuda. E é incentivo. Ok? Sejam todos bem-vindos. Um beijo enorme pra vocês. E eu quero que cada uma de vocês alcancem logo as metas. Porque eu estou ansiosa para mais fotos dias e depois. E vídeos também. Pra incentivar mais as outras que estão ainda no caminho. Ok? E aí